Amores, agora nós vamos começar a nossa aula de história, tá? Nós vamos falar sobre os direitos e os deveres na escola. Nós falamos sobre os direitos lá da Constituição no bimestre passado. Agora nós vamos voltar nos direitos e deveres na escola. Porque a gente está falando do ambiente escolar. Lembra que a gente falou dos membros escolares, não é? Então, a gente está falando dentro da escola as regras que a gente tem que ter, tá? Vocês têm muitos deveres, mas também têm muitos direitos. E a tia Mônica vai falar de cada um, tá bom? Vocês vão pegar lá o livro de vocês, vocês vão abrir lá na página 35. Vocês vão pegar o livro lá na página 35, tem os direitos e tem os deveres. Vocês vão acompanhar a tia, tá? Então, o primeiro direito que tem lá. Ser respeitado e valorizado pelo que é. Então, ó, você tem que ser valorizado. A professora tem que te valorizar dentro da sala, com suas limitações, o que você dá conta de fazer, tá bom? Te respeitando. Receber seus trabalhos e suas atividades corrigidas e avaliadas. Então, olha só, eu entreguei uma prova, eu tenho que fazer a correção dessa prova, te devolver essa prova corrigida. Se a tia Mônica passar um trabalhinho, eu tenho que pegar o seu trabalho, olhar o seu trabalho, porque também não adianta nada você fazer o trabalho lá e eu não corrigir. Lembra que nas nossas aulas, a tia Mônica sempre está fazendo as correções. As correções que eu não fiz, é porque vão ser corrigidas quando vocês voltarem. Que são as que têm que ter respostas pessoais, tá? Que só vocês podem responder. Então, por isso, temos que vocês têm esse direito de receber, tá? Se a tia Mônica não corrigir, ah, tia Mônica, você não corrigiu. Eu tenho que corrigir, porque é um direito de vocês. Ser gravado de forma semelhante à de todos os outros estudantes. Então, olha só, não pode ter diferença. Ah, porque fulano é irmão de não sei quem, que é amigo, não. Não tem nada disso. Todo mundo tem que ser tratado de forma semelhante, tá? Tá certo que se tiver um menino que, assim, é muito agitado, dentro da sala, né? Que fica só agitando, fazendo bagunça. Aí, eu vou tratar ele, é um pouco diferente do menino que é lá, bem educadinho, calminho. Eu vou ter que ser mais rigorosa com a criança, que é mais danadinha. Então, tem que ser de forma semelhante, tá bom? Falar e ser escutado quando sentir necessidade. Ah, tá bom. Aí, a tia Mônica tá aqui falando, o menino pega e fala, tia, posso falar? Aí, eu vou e falo, não, não posso falar não. Pode sentar no seu lugar, fecha a boca. Não pode, porque você tem direito de, o quê? Falar, você tem o direito de, quando você sentir necessidade de falar, você tem que falar, tá bom? Agora, quando você sentir essa necessidade de falar, você tem que falar. Mas, assim, não atrapalhando também, você tem que esperar o seu momento, tá? Ser orientado em suas dificuldades. Aí, tá bom, o menino tá conseguindo lá fazer o dever. Aí, ele vai, vai lá na mesinha da tia. Tia, não tô conseguindo fazer meu dever, não. Aí, a tia, vai sentar aí, vai sentar. Não é assim. A tia tem que explicar, tia. Eu tô com dificuldade. Vem aqui na minha mesinha, me explica. A tia tem que ir lá, te orientar, tente auxiliar. Eu tô aqui pra isso, pra te auxiliar, tá? Então, eu tento te auxiliar. Não é eu pegar e ir lá e fazer o dever pra você, não. Porque tem gente aqui na sala que é desse jeito. Aí, quer tudo prontinho, as respostas prontas. Não, eu tento te orientar. Eu tento te orientar pra você fazer o dever sincero. Ter pessoas qualificadas para atender. Aí, a tia Mônica tem que ter lá a faculdade de pedagogia. Pra eu estar dando aula pra vocês. Não é chegar qualquer pessoa e dar aula pra vocês, não. A pessoa tem que ser qualificada. Então, o que a tia Cristiane, ela faz pra ela escolher os professores? Ela pede o currículo, ela dá uma olhada no currículo, ela vê se as pessoas têm nível superior pra estar aqui, se tem qualificação pra atender vocês, tá bom? Não é qualquer pessoa que vem aqui e dá aula porque, ah, a fulana é minha amiga, eu vou chamar ela pra trabalhar na minha escola. Não é assim. Tem que ser qualificada. Tem que ter lá o diploma. Tem que estudar. Estudar. Tá sempre estudando pra passar as informações pra vocês. Então, tá isso aqui, são os direitos. Todo mundo que tem direito, também tem os seus deveres. A tia Mônica colocou os deveres até aqui em azul. Porque tem gente que não tá cumprindo alguns deveres. Então, a tia Mônica é um por um também. Respeitar todas as pessoas, independentemente de quem e como são. De quem e como são. Então, eu tenho que respeitar todos, tá? Independente da cor, independente se é mais baixinho, se é loirinha. Tenho que respeitar todos, tá bom? Todo mundo eu tenho que respeitar. Realizar os trabalhos e as atividades propostas. Ah, esse dever aqui, ó. Tem pai me ligando. Tem pai ligando pra mim, falando, tia, o menino não quer fazer nada. Ele não quer fazer nada, o menino. Ele fica só chorando, não quer fazer as coisas, com preguiça. Não pode, porque você tem direito. Mas pra você ter os seus direitos respeitados, você também tem os seus deveres que você tem que cumprir. Então, quando a tia Mônica passa lá a atividade proposta, que é as atividades que eu tô enviando, você tem que fazer as atividades. Ah, tem gente que falou, ah, mas eu não tô na escola. Eu nem tô na escola. Por que eu tenho que fazer o dever? Você só não tá presente aqui, ó, na sala. Mas a aula tá sendo dada. Então, isso aqui, ó, o dever, você tem que fazer os deveres que a tia Mônica tá enviando. Então, tratar todas as pessoas com dignidade. Olha só. Isso aqui não é só na escola, né? Isso aqui é em todos os lugares. Como é que eu vou tratar as pessoas mal? Não pode, não é verdade? Tem que tratar as pessoas com respeito. É igual assim, ó, vou te falar um respeito lá da rua, mas pra você entender o daqui de fora. Aí, tem uma pessoa que mora na rua. Aí, eu vou tratar ela com falta de respeito, porque ela mora na rua. Ela vive suja, não pode. Tem que tratar as pessoas com dignidade, tá bom? Não pode tratar ninguém mal. Aqui na escola, a mesma coisa. Escutar e procurar entender o que as pessoas têm a lhe dizer. Então, muitas vezes, a tia Mônica tá aqui explicando a atividade, tá menino, tê, 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 conversando e falando na mesma hora. Não pode. Tem que ter uma ordem, porque senão não funciona a coisa. Se eu tô aqui dando aula, o menino fala junto comigo, aí vai me atrapalhar. E eu não vou entender nada, e vocês não vão entender nada. Então, é uma rede. Eu tenho que esgotar, esperar e procurar entender o que a outra tá falando, pra depois eu dizer alguma coisa. Tá bom? Procurar se esforçar para melhorar naquilo de que precisa para aprender. Então, olha só. Tem muita criancinha que fica dando de coitadinha. Ai, que eu não dou conta. Ai, tia, eu não dou conta. E tá aí, dá conta. Então, assim, quando você tiver lá suas dúvidas, que a tia Mônica vê que realmente é uma dúvida, eu tenho o direito de... Eu tenho o que tem. Você tem o direito de eu te orientar. Agora, se eu ver que você tá fazendo um pouco mole, aí a tia Mônica também não pode deixar, não. Por quê? Você tem que procurar se esforçar. Você tem que procurar se esforçar. Ai, eu dou conta, sim. Vai tentando fazer. É só quando a dúvida tá muito grande, aí sim. Mas procurar se esforçar e melhorar, todo mundo tem que procurar se esforçar e melhorar. Cumprir o horário. Veja. E agora, nós não estamos, não tá acontecendo porque não tá tendo aula. Mas isso aqui, ó, muitas crianças. Às vezes a tia Mônica já começou a aula, já fez a correção, chega menino atrasado. Chega menino fora da aula. E também tem gente que quer chegar antes e quer que a gente entrega o menino. Nem terminou a atividade, tem que pegar o menino, pega a mochila, corre, o fulano já tá esperando. Não. A gente tem um horário. Agora a tia Mônica, a tia Mônica planeja as aulas. Então, você tem que chegar no seu horário e sair do seu horário. Tem dias que o tio Antônio fica aqui na escola até mais que meio dia e meio. E o menino não vem a pessoa pra buscar a criança. Então, tem que se organizar. Porque o horário tem que ser cumprido. Aí, você ficou lá na escola. Ah, mas minha mãe que me deixou. Então, você tem que cobrar da mamãe. Fala, poxa, mamãe, você não tá cumprindo o horário. Né? Eu tive que ficar lá esperando. E o último dever. Zelar pela limpeza e organização da escola. Então, olha só. Até tava acontecendo aqui na sala, o menino tá escrevendo na mesa. A mesa é o lugar de escrever? Não é? Então, a gente tem que cuidar da limpeza e da organização da escola. Nossa escola é muito limpa. A nossa escola é organizada. Então, a gente tem que deixar a escola organizada. Tem criança minha aqui que deixa o material tudo espalhado pela sala. Aí, no salão da aula, a tia tem que ficar. Vai, pega seu material, guarda na mochila, fulaninho. Isso daí não pode. Porque você tem que se organizar. Pra sua sala ficar uma sala limpa, organizada. Vai ao banheiro. Tem que colocar o papel higiênico dentro da lixeirinha, tá? Então, é isso. Zelar pela limpeza da escola. Então, esses são os deveres. E os direitos na escola, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a atividade das páginas 35 e da página 36. Aí, a tia Mônica vai fazer a correção que vai estar lá no final. Ah, mas aí você vai lá pro final e já vai pra correção. Não, você vai fazer o dever. Aí, depois você olha a correção, tá bom? Bom trabalho pra vocês. Beijo no coração. Então, meus amores, vamos fazer a nossa correção do livro de história, né? É a página 35. Na página 35, o número 1 tá escrito assim, ó. Escreva, desenhe, pinte com lápis de cor um dos seus direitos na sua escola. Você vai escolher lá o seu direito, vai escrever aqui e vai desenhar. Isso eu só vou corrigir quando a gente voltar, porque é uma resposta pessoal, é uma escolha sua. Agora, a questão número 2, que nós vamos descer agora, tá? Você vai, numere corretamente. Direito dos alunos, você vai colocar o número 1. Dever dos alunos, você vai colocar o número 2. Então, essa primeira bolinha, ser respeitado, 1. É um direito seu ser respeitado. Número 2, fazer as lições. É um dever, você tem que fazer as suas lições. Chegar à escola, na hora certa, é um dever também. Ter pessoas qualificadas para atendê-lo. Lembra que a Tia Mônica falou? Que a Tia Cristiane escolhe pessoas que têm nível superior para dar aula para vocês. Escutar e procurar entender o que as pessoas têm a lhe dizer. Então, você tem que esperar, escutar, não falar junto. É um dever. Tratar todas as pessoas com dignidade. Número 2, é um dever, né? Independente de quem seja, você tem que tratá-la com dignidade. Ter um espaço para brincar. É um direito. É um direito respeitado aqui na sua escola. Zelar pela limpeza da escola. Então, 2. É um dever. Nós devemos, é lá, por e pela limpeza. Então, nós vamos lá para a questão número 3. Da página 36. Então, lá está, leia o texto e reflita. Esse textinho é lindo. A Tia Mônica vai ler ele com vocês. Lá na minha escola, ninguém é diferente. Cada um tem seu jeito. O que importa é ir para frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre. Mas todas são importantes. Como prata, ouro e cobre. Na minha escola, se aprende que não existe perfeição. E que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Então, olha só. Essa é a nossa escola de verdade. Aqui todo mundo respeita um ao outro. Não é verdade? Aqui não tem distinção porque é pobre, porque é gordo, porque é magro. Não existe isso, né? O que vocês aprendem aqui? Também que não tem necessidade de você ser perfeito. Não é verdade? Mas o que a gente precisa? De carinho e atenção. Então, nós vamos lá para a questão da perguntinha da letra A. De acordo com o texto, o que é que você aprende nessa escola? Então, lá no textinho tem. Aprende que não existe perfeição. E que todos nós precisamos é de carinho e atenção. Não é verdade? O que você aprende na sua escola? Então, você vai me dizer e depois a gente vai corrigir. É uma resposta sua. Então, quando você voltar, a gente termina. Escolha um dever da escola e crie uma frase. Você vai escolher um dos deveres e formar uma frase. Na questão de número 4, nós vamos lá. Observe as imagens e marque com o X os deveres da escola que não estão sendo exercidos. Então, nessa primeira sala, olha a sala toda organizada, limpinha. Está sendo respeitado? Sim. Agora, olha aqui embaixo. Olha essa professora. Coitada dessa menininha, né? Ela foi isolada. Isso aqui não pode, né? A professora não está respeitando o direito dessa criança. Então, essa daqui. Olha esse parque. E tudo quebrado, balanço quebrado, pichação na parede. Então, aqui, não está zelando pelo espaço. Agora, olha essa professora aqui, igualzinha a Tia Mônica. Respeitando as atividades, mostrando no quadro, dando atenção. Então, aqui, está respeitando os direitos. Então, é isso. Essa foi a nossa correção de história, tá? Parabéns para quem acertou todas as questões. E é isso aí. Quem não conseguiu acertar, faça correção agora. Beijinho, coração.